Vamos ver aí. Acredito que já estamos ao vivo, né? Esse início é sempre legal. Todo mundo fica assim, será que já está? Vou considerar que está. Não, resolvi aqui. Já estamos ao vivo. Então, olá! E aí, galera, tudo bom? Sejam muito bem-vindos a mais um webinar aqui com o Diego Cordovês e o Matheus. Hoje a gente vai falar sobre como alavancar a prospecção com fluxo de cadência aqui nesse evento top que a Esnovio está lançando hoje. Estamos começando agora na Semana da Independência. Como bater meta todo dia. Esse é o sonho de todo mundo que trabalha com vendas, não é não, galera? Fala aí. É bom demais bater meta, irmão. É bom demais. Eu não sei, cara, quanto você, irmão velho. Aqui a gente comemora pra caraca, é bom demais. Mas, gente, vamos lá. Quem não me conhece, eu sou o Felipe Soren. Sou o diretor de operações aqui da Growth Machine. E hoje vou estar aí fazendo essa entrevista maravilhosa com dois monstros aí das vendas. Então, cara, Matheus, se apresenta aí, irmão. Fala aí pra gente quem você é, de onde vem, o que come. Boa, aqui eu tô em BH, né? Aqui a gente tem uma rádio muito famosa. Quando termina os jogos de futebol, o cara chega e fala, seu nome e seu bairro. Aí a gente começa a entrevista assim. Então vamos lá, seu nome e seu bairro. Bom, primeiramente, pessoal, boa tarde pra todo mundo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Soren. Boa tarde, né? Todos aí que estão acompanhando a gente. E eu quero agradecer também a Snovio aí por esse espaço aqui muito legal pra gente conversar. Bom, meu nome é Matheus Claver. Podem me chamar de Claver, geralmente, assim que eu sou conhecido. E eu sou o supervisor do time de pré-vendas ali da ROC. A gente trabalha com prospecção outbound no meu time. E estamos aí nesse desafio aí desde abril desse ano. Entrei na ROC como SDR. Depois eu fiz... Fui BDR. Depois eu fiz ABM. Então fiz um pouquinho de tudo aí quando a gente fala de prospecção. Me tornei vendedor e hoje estou aí como supervisor do time de pré-vendas. Ajudando aí a gerar demanda. Ajudando os nossos vendedores a bater meta. Cara, muito bom, irmão. Muito bom. Cara, eu fui uma vez na ROC aí em BH. Antes da pandemia. Já tem uns... Talvez uns três anos, cara. Eu fiquei impressionado com a operação de vocês, velho. Fiquei muito impressionado. A gente deu um tour total lá, cara. A gente foi em todos os andares. Viu tudo junto com o Peçanha, cara. Tipo, velho, vocês são uma empresa que realmente... Quando você visita, tu vê assim... É, está explicado porque os caras são o que são, velho. Vocês estão de parabéns. Estão fazendo um excelente trabalho já há muito tempo. Com consistência, cara. Admiro muito o trabalho de vocês, irmão. Obrigado. É um espaço muito legal mesmo e convite aí. Quando puder voltar, vamos voltar todo mundo. É isso aí. Gostei bastante do churrasco na varandinha lá também. Achei bem interessante. Seguindo aí. Fala aí, irmão. Diego Cordovejo, meu parceiro já de muito tempo. Já conheço. Mas fala aí, irmão. Se apresente-se. Legal. Primeiro de tudo, obrigado às nove. 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 Boa tarde, Clávia. Boa tarde, Sori. Meu nome é Diego Cordovejo. Sou um dos fundadores da MeTime. A gente é referência no Brasil em side sales. Temos conteúdo e software para isso. Um software de prospecção para vendedores fazerem, para SDRs fazerem cadências de prospecção e agendarem mais oportunidades comerciais. Eu acho que a minha voz é mais conhecida que o meu rosto pelo podcast, pelo Cast for Closer. São quase seis anos gravando. E acho que parte da imagem da MeTime se confunde comigo. É um prazer trazer esse conteúdo para o Brasil inteiro e ajudar a elevar o nível de inside sales. Como a gente diz no podcast, o final do slogan é colocar suas metas no bolso. Todo mundo gosta de meta. Todo mundo gosta de meta batida, especialmente. E vamos aproveitar aí que a gente tem um tempinho no quarter. A gente estava conversando em off, né? Antes desse webinar começar, que é muito bom bater meta, mas o feriado dá atrapalhado. Então, eu sei que vocês, SDRs, que estão olhando, assistindo esse webinar agora, estão preocupados também. E a nossa função é facilitar o trabalho. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É isso aí mesmo. É isso aí, galera. Cara, para mim, velho, tu é a... Como é que eu vou falar assim? Você é a personificação da MeTime, né, velho? Tipo assim, uma empresa, ela sempre tem uma cara ali que você associa nome da empresa, né? Tipo, pô, a Tesla não é a Tesla. A Tesla é o Elon Musk, saca? Para mim, tu é o MeTime, sacou? Você é a cara que a galera conhece e a galera associa, né, irmão? Na Growth Machine, eu te agorrei. Ninguém sabe quem eu sou. Mas isso não é um problema, irmão. Mas vamos lá, gente. Vamos conversar do assunto que a gente veio falar, né, cara? Fluxo de cadência. What the hell is fluxo de cadência? Tem a galera que está assim, cara, o que é isso? O que é isso? De onde veio? Por que eu uso? Como eu uso? Mas vamos lá, cara. Para mim, velho, vou resumir assim. A primeira vez que eu estudei fluxo de cadência e consegui entender foi o seguinte, velho. Para mim, essa é a maneira mais fácil com automação para você falar com o teu lead qualificado. Assim, resumindo em uma frase. Como é que vocês enxergam e como é que vocês explicariam o que é um fluxo de cadência? Bom, posso começar? Lógico, lógico, lógico. Fluxo de cadência. Eu acho que, primeiro, o comércio pode ser automatizado ou não, né? A gente pode fazer no braço, pode utilizar ferramentas como a própria MeTime, enfim, e outras ferramentas aí para fazer esse trabalho, para nos ajudar. Mas, basicamente, são sequências de touchpoints ali que a gente coloca, que a gente se planeja. Isso vai variar muito de mercado para mercado, de ICP que a gente vai utilizar, enfim. Mas, basicamente, são sequências de touchpoints que a gente tem que fazer para aumentar a nossa chance de conseguir um contato, conseguir a conexão ali com o lead que a gente está prospectando. Acho que, resumindo bastante, seria isso. Animal. Cara, acho que o Claver tocou no ponto essencial, aumentar as chances de contato. Vamos falar da forma errada de prospectar. Toda vez que o SDR está assim, ó, será que eu mando um e-mail agora? Será que é melhor ligar? Será que ele escolhe, ele prospecta na intuição, que a gente fala. Essa maneira é errada. Você provavelmente vai achar que vai incomodar e vai parar no primeiro, no segundo toque. Cadência vem para padronizar isso, para aumentar as suas chances de contato. Então, vai padronizar o trabalho do SDR para garantir que ele faça 6, 8, 11 atividades, como é a média no Brasil. E isso faz com que a gente aumente muito as chances de alguém dizer alô à nossa prospecção, né? Um dado, tá? A gente analisou todos os leads ganhos dentro da MeTime, ou seja, que foram agendadas em reuniões comerciais. 45% deles exigiram duas atividades ou menos. E 93% exigem oito ou menos. Então, quando tu para de fazer duas atividades e vai para oito, tu ganha 93% daqueles leads que tu poderia ganhar. Não significa que tu vai ganhar 93% de todos os leads. Mas, enfim, tem uma relação de custo-benefício muito boa em aumentar o número de contatos. É para isso que a cadência vem. Para padronizar, para te dar velocidade e para fazer com que mais gente te diga alô. Aí, né, depois é discurso comercial, depois são outros problemas. Mas a cadência garante, garante, aumenta muito as tuas chances de alguém dizer, cara, alô. E aí você começar uma abordagem comercial, né? Se não, tu fica naquela. Ah, esse lead eu acho que tem cara de que vai atender o telefone. Vou ligar. Ou o vendedor é mais cara de pau, liga mais. O outro é mais tímido, manda mais e-mail. E aí, tu tem duas taxas, tu não consegue ter previsibilidade. E aí começa aquele samba, né? Ninguém sabe se tem chance de bater a meta ou não, porque não tem padrão. É, cara. Agora, se você ainda está meio perdido, tipo, não tem ideia do que é um fluxo de cadência, ou se você usa os nove, que tem a campanha ali de gotejamento, né? Que eles chamam ali, traduziram, do dripping campaign. Cara, o que é isso? É uma sequência de ações que você vai fazer com o seu lead dentro do intervalo X de dias ou sequencial, mas mesmo assim o intervalo pode ser sequencial, mas um intervalo de dias onde você vai fazer X tentativas até essa pessoa te responder, você criar uma conexão com ela e ir lá tentar agendar uma reunião para nessa reunião. Você vender o teu projeto, sua solução, seja lá o que você vende, ok? Então, para a vovó entender, né, cara? Eu uso muito essa analogia, velho. Tipo assim, a minha avó me perguntou uma vez o que eu fazia, aí eu tentei explicar, no final ela falou assim, cara, eu entendi, você faz Google, eu falei, vó, tá top, se você já entendeu que eu faço Google, tá ótimo, entendeu? Então, tipo assim, o que é isso, velho? Sequência de contatos, pode ser por telefone, e-mail, por aí vai, para você conseguir contato com o lead, tá, gente? Agora, cara, como funciona um fluxo de cadência, né, cara? Aí, pô, deixa eu levar de volta para o Matheus, né, velho? Que, cara, tu explicou logo de cara, falou assim, é, pode ser automático, mas não, e é verdade, entendeu, cara? Fala um pouquinho para a gente, como é que funciona esse fluxo de cadência? Como é que você enxerga que é a melhor maneira das pessoas trabalharem esse fluxo e dar o start para quem não tem e para quem tem poder otimizar? Legal, legal. Acho que antes de qualquer coisa, né, é importante a gente sempre frisar que em vendas, marketing, não existe receita de bolo. Então, todos aí que estão nos acompanhando, estão nos vendo, a gente pode, vai dar uma dica aqui, vai dar uma coisa, não pense que, pô, coloquei isso aqui, é isso que vai salvar a minha empresa. É a partir de agora que os vendedores vão começar a bater meta. Não é assim que funciona. Então, primeiro, a gente tem vários modelos aí diferentes que a gente pode utilizar. Tem gente que gosta de um touchpoint por dia, outros colocam mais de um touchpoint por dia. Na internet, vocês vão ver aí, pessoal, pesquisa rápida, vocês encontram vários formatos diferentes. Mas, basicamente, assim, como é que ele vai funcionar? Acho que o Cordobese foi muito legal no que ele falou com a gente, assim. A gente está pensando aqui em ser mais, no final das contas, é ser mais eficiente. Porque nós temos ali uma pessoa, um SDR, um vendedor, enfim, quem é que vai tocar esse fluxo de cadência. A gente precisa que ele aumente as chances que ele tem de conseguir o Oi e, a partir disso aí, avançar com o processo. Então, quando você tem um processo definido, sistemático, olha, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. E assim por diante, a gente consegue aumentar essa eficiência e a gente consegue chegar nesses números, melhorar os números que a gente já teria. Então, basicamente, é escolher mesmo, né? Ver as leads que a gente vai trabalhar, de acordo com o ICP que a gente vai utilizar. Aqui na ROC a gente separa por indústrias, tá? Então, cada BDR, cada SDR, ele vai trabalhar com uma indústria específica. E, consequentemente, isso vai impactar na sequência que essas pessoas vão utilizar, no fluxo de cadência que elas vão utilizar. Então, entendido isso, pessoal, aí realmente é automatizar o processo ao máximo para a gente não perder tempo. E aí eu posso falar de mandar e-mail, posso falar de fazer e-call quando a gente pode, né? A LGPD, no caso da prospecção outbound, hoje impede essa... Impede não, mas dificulta bastante a prospecção via calls. Mas é, bastante e-mail, utilizar o LinkedIn e outras N ferramentas e redes sociais que a gente tem visto que tem tido bastante resultado, o próprio, sei lá, Instagram. Enfim, então é mais ou menos isso. Então, vai funcionar dessa forma. Então, a gente vai escolher o lead que a gente vai trabalhar, de acordo com tudo que a gente já determinou, com o ICP, tudo isso. E colocar para rodar o planejamento sistemático que a gente teve. Boa, irmão. Cara, muito bem explicado. Só queria levantar dois pontos. Você usou duas palavras que talvez podem ser complexas para algumas pessoas, que é touch point. Touch point é ponto de contato, tá? Só traduzindo em inglês e português. O que é um ponto de contato? Cara, um e-mail é um ponto de contato. Se o cara respondeu, pum, vocês fizeram contato. Telefone é outro. Uma mensagem no LinkedIn, uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp e por aí vai, ok? Só para vocês entenderem o que é o touch point que ele falou. Então, conforme você vá repetindo... Não precisa ser igual, tá, gente? Isso a gente vai chegar ali ainda mais na frente. Mas quando você tem um touch point, o objetivo é fazer contato com esse lead. Beleza? E o outro ponto que você falou é o ICP. Cara, ICP é Ideal Customer Profile. O perfil de cliente ideal. Ok? Também é do inglês. Ou seja, ah, o que é esse negócio? Poxa, perfil de cliente ideal. Cara, numa frase bem simples que eu uso bastante. É o cara que mais bota dinheiro no teu bolso e menos te dá dor de cabeça. Esse é o cliente ideal. Ok? Tu trabalha pouco e ganha aquele dinheiro ali. Ah, então é para ficar assim? Não, cara. Mas é o cara que não te dá dor de cabeça. É o cara que você não fica ali horas e horas no suporte. Entendeu? Então, com certeza, você já tem esse cara na cabeça. Nossa, é o pum, fulano. Tu sabe o nome dele. Entendeu? Então, esse cara que te vê a cabeça, esse é o teu ICP. Beleza? Pô, o cara que compra aqui é o gerente de compras. Pô, geralmente eu vendo para a indústria de metal. Cara, beleza. Chegamos no ICP. Então, você pode ter certeza que esse cara é mais ou menos homogêneo. Então, vai selecionar ele e vai começar a rodar as sequências, os fluxos de cadência com ele. Isso aí, irmão. Perfeito, velho. E aí, Godovej? Vamos lá, irmão. Você é o craque do automático, né, brother? A tua parada é automatizar todos os touchpoints possíveis da face da terra. Ou estou falando mentira? A gente, em marketing, como responsável pelo marketing da empresa, é legal colocar um ponto aqui. Acho que a gente automatiza o relacionamento do lead, mas acredito pouco em automatizar, sim, a prospecção como um todo, tá? A personalização normalmente come automatização no café da web, como a gente disse. Então, apesar do software da MeTime montar a cadência automática para a pessoa, ela precisa executar. Ela precisa ir personalizando a cadência. Então, acho que a gente sempre ensina a cadência, cara. Como é que eu organizo as atividades, né? Eu tenho duas coisas em mente. Cadência é ritmo, certo? Toda música tem um ritmo. Então, tem ali um metrônomo, né, para quem toca violão, etc. Tem um ritmo de contatos. Quanto mais agressivo, mais concentrado são as atividades. Quanto menos agressiva, mais diluídos são as atividades. Faço atividades no primeiro dia. Faço atividades no terceiro dia, no quinto dia, no sétimo, enfim. Não precisa ser só ímpares, tá? Dando um exemplo aqui, mais geral. É legal pensar em agressividade e passividade da cadência, porque aí a gente lembra do telemarketing. Quanto mais agressiva é a cadência, mais ligação ela tem. Então, mais parecido com telemarketing, ela pode soar. Se você ligar 12 vezes para o teu prospect, ele vai achar que você é uma empresa de telemarketing. Tipo uma telefônica. Agora, se você quer uma cadência menos agressiva, você vai misturar telefone. Vai colocar bastante e-mail na cadência. Então, e-mail, interações em redes sociais, por exemplo, no LinkedIn, ou até mesmo Instagram, como o Cláudio comentou. E essa vai ser uma cadência mais passiva, menos agressiva. O ideal é que tu misture quantos tipos de atividades tu conseguir. A gente fez um estudo e cadências com três ou mais atividades performam 57% mais do que uma cadência só de e-mail, por exemplo, automática. Lá onde tu aperta o botão e vai acontecer tudo em três, cinco dias. Então, eu gosto de falar de agressividade ou não, da cadência, misturando telefone e e-mail. E no ritmo, na frequência dos contatos. Porque, por exemplo, um cara que vai lá no teu site e diz, quero falar com a MeTime, famosa levantada de mão. Ele precisa ser atendido rápido. O que eu vou fazer? Eu normalmente vou, eu vou colocar muitas ligações para dizer, olha, tu entrou em contato com a MeTime, eu estou te retornando para entender o que você queria com a solicitação. O que você acha que eu faço e como você acha que a gente pode te ajudar. E o cara, por exemplo, o Cláudio faz bastante outbound na ROC. O cara que faz outbound, ele nem conhece a sua empresa via de regra. Então, ele provavelmente vai ser menos agressivo, vai usar menos o telefone, vai se apresentar por e-mail. Ele vai abrir contatos, ele não vai fazer tudo no primeiro dia. Então, é legal pensar em ritmo de atividades e o quão agressiva a cadência é, para você escolher bem seus pontos de contato. Senão, você queima a largada. Então, eu gosto de explicar também como funciona a cadência, sim. Com ritmo e com agressividade ou mais passividade na cadência, de acordo com o tipo de lead que você aborda. Isso que você trouxe aqui é bem rico, assim, e é parte de até uma outra observação que a gente tem aqui na ROC. Por dividir indústrias, como isso muda também de acordo com a maturidade do mercado. O mercado de tecnologia é um mercado já, enfim, bastante explorado por todos, enfim. Então, ser agressivo com esse mercado, utilizar uma campanha de e-mail mais templatizada, enfim, coisas nesse sentido, vai funcionar muito menos. Então, a gente tem tido um resultado muito melhor para esse segmento específico, quando a gente fala de redes sociais. Já outros mercados que não são tão explorados assim, a gente já consegue trabalhar dessa forma, enfim. Então, isso varia bastante também na nossa própria experiência do dia a dia mesmo, de acordo com a maturidade de cada um. Mas, cara, um ponto que eu queria levantar é o seguinte, eu fiz um hack. Quando a gente faz... A gente tem alguns períodos aqui na Growth que a gente tem uma venda muito intensa de três, quatro dias, numa promoção específica de um produto. E, obviamente, são três dias, velho. Que cadência mágica é essa longa e constante que você consegue fazer, né? Então, não dá. São três dias. Então, a gente faz uma cadência curta e muito objetiva. E uma das coisas que a gente conseguiu aumentar muito a taxa de resposta... Desculpa, tá, gente? Eu não sei contar até dez. Eu não sou o cara dos números igual ao Cordovês, que puxou um monte de dado. Eu não sei contar até dez. Esquece. Mas eu sei que aumentou muito a nossa taxa de conexão. Foi o seguinte, a gente ligava. O cara não atendia, porque hoje em dia, velho, todo mundo recebe muita mensagem de telemarketing e tal. Eu já não atendo mais número que eu não conheço. Só que, logo depois que a gente ligava, a gente mandava assim no WhatsApp do cara. Oi, tudo bom? Eu acabei de te ligar e não consegui falar com você. E pum, e puxava o assunto. Cara, quando a gente passou a fazer isso, a gente começou a ter resposta. Muitas vezes o cara, pode ligar de novo que eu vou atender agora. Entendeu? Ou seja, um ponto que você pode botar na tua cadência, que ligou, não atendeu, pum, já manda o WhatsApp assim, de cara. E falando exatamente isso, olha, te liguei agora, você não atendeu. Por quê? Mostra que você não é um robô. Que é um número que o cara não conhece, não está salvo no telefone dele. Obviamente, ele não vai atender. Entendeu? E eu consegui aumentar muito a taxa de conexão fazendo isso. Beleza? Então, uma dicasinha aí. Agora, cara, tem o... O pessoal aqui da equipe jogou aqui, olha. O Paulo Miurel. Recebi o e-mail automático do Diego, mas eu respondi e tive a resposta dele. Ou seja, gente, cadência é para responder, tá? Você faz, responde. Diogo, explica um pouquinho aí, cara. Por que você responde e como você faz isso aí? Legal. A gente tem um inbound, um blog com aproximadamente 120 mil visitas por mês. Então, cai muito lead, tá? Eu preciso priorizar alguns. E tem alguns tipos de empresa que no inbound, quando a pessoa seleciona número de funcionários e tal, a gente não aborda imediatamente. Por quê? Porque o time comercial viu que a própria empresa, às vezes, é sensível ao preço e a me-time não tem o preço mais barato, tá? Do mercado de sales engagement. A gente dorme bem com essa possibilidade. E, estatisticamente, tem alguns fluxos de nutrição, mas no RT Station, que é a nossa ponta de marketing, né? Que dizem, olha, talvez não seja o melhor momento para a gente conversar comercialmente e tal, mas para todo mundo que responde a esse e-mail, a gente, claro, faz uma primeira call, um primeiro diagnóstico ali com a nossa STR. E o Paulo me respondeu, cara, estou crescendo e tal. E aí, essa foi um atendimento que saiu a regra, por exemplo, e a gente fez, né? Porque, nesse caso, a empresa pediu para falar, está crescendo, está expandindo. E a gente sabe que as regras que a gente faz na automação, às vezes, não contemplam todos os cenários, sabe? Então, esse é um ponto que o Paulo trouxe, que eu acho que vale a pena a gente frisar. A cadência de prospecção, ela é, normalmente, ou automatizada, ou executada pelo próprio vendedor. O que ocorreu ali foi um e-mail automático pelo nosso RD Station de separação de leads, né? Por momento, por timing, por tamanho de empresa. Mas, sim, cara, os vendedores também têm a possibilidade de responder quando são questionados ou quando vem um e-mail, assim, olha, e aí e tal? Quando vem a resposta por e-mail do Prospeet chega, a gente consegue dar andamento. Cara, agora puxando um outro assunto e jogando para o Matheus, né, cara? Que também teve aqui no chat, o Carlos estava falando assim, beleza, cara, e para quem trabalha com prospecção fria e você não tem autorização prévia da pessoa de receber esses e-mails, você já teve algum problema com a LGTB no nível corporativo? Quando a gente fala de e-mails, não. Na verdade, nós não tivemos problema com a LGTB, porque a gente leva ela bem a sério aqui. Então, com e-mails, a gente não tem problema. O único problema é quando a pessoa opta por não receber mais contato. A partir daí, acabou. Então, esse lead aí você não vai explorar mais. E telefone, sim. Aí, telefone realmente é um problema. Eu já tenho visto empresas aí no Brasil que estão tendo problemas sérios aí por causa disso. Então, e-mail é mais tranquilo, assim, não vai gerar tantos problemas, com exceção quando a pessoa pede, opta por não receber mais contato. Cara, eu adiciono que isso também vale para o telefone, tá? O que acontece? Existe uma... Não vou falar que é uma brecha, mas é algo que justifica a ligação, que é uma cláusula, se não me engano, se chama legítimo interesse. Ok? Ou seja, cara, é de legítimo interesse do Matheus e do Diego bater em meta. É de legítimo interesse. Eu falo assim, olha só, eu tenho a solução para você bater meta. Você tem interesse? Você pode virar e falar assim, cara, não quero, não quero mais que me ligue. Ok. Mas essa primeira ligação, você está safo. Você não vai sofrer consequências por uma... Uma... Vou repetir. Uma ligação. Agora, liga para esse cara todo dia, para tudo ver. Entendeu? Principalmente esse cara que falou, cara, não, não quero que me ligue, não tenho interesse, tchau. Cara, tchau é tchau. É essa parte da LGPD que as pessoas não estão tomando cuidado devido e estão se queimando, entendeu? Gente, para quem tem dúvidas em cima disso, na área da prospecção, se você botar lá no Google e-book LGPD Growth Machine, cara, tem muita coisa que está explicada naquele e-book. Vai lá que todas essas dúvidas vão ser sanadas. telefone, e-mail, etc. Mas já, dando mais umas dicasinhas, cara, o e-mail corporativo, ele não é dado sensível, ele não é dado pessoal, ok? Então, se você mandar para um e-mail, exemplo, sorry.gmail, que, by the way, não existe. Pelo menos não sou eu, pelo menos. Você está lidando com um e-mail pessoal. Isso você não pode fazer. Agora, se fosse sorry.gmail, Growth Machine, esse já é um e-mail que não é um dado sensível, é um dado corporativo, e você tem total direito de prospectar, mas do mesmo esquema que o Matheus falou. Cara, deu opt-out, não é não, velho. Não importa se é pelo telefone ou pelo e-mail, entendeu? O não é não, tá? Então, é aí onde as pessoas começam a tropeçar, beleza? Agora, cara, continuando aqui no nosso assunto, velho, como funciona um fluxo de cadência? Cordovês, cara, na tua concepção ali, como é que funciona no dia a dia? Como que você consegue montar um fluxo que é interessante, onde você vai conseguir o objetivo que é o contato com o lead, né, cara? O ponto de contato. Como que você faz isso, velho? Massa. Assim como o Claver mencionou, mentalidade de teste. Fizemos uma Masterclass com o Thiago Reis não muito tempo atrás, e ele menciona muito isso, ele defende muito isso, tá? Não existe uma cadência que vai conectar com todo mundo. Vamos falar da média nacional. A cadência nacional tem, normalmente, 11 atividades, sendo uma pesquisa, seis ligações, três e-mails, e uma interação em rede social. Então, o que é isso? Basicamente, tu vai fazer uma pesquisa primeiro. Normalmente, a pesquisa começa a cadência, porque a pesquisa aumenta em 50% a chance da próxima atividade ser significativa. Por exemplo, uma ligação. E você vai alternar esses contatos conforme os dias. Por exemplo, é um lead inbound, eu vou concentrar mais atividades no primeiro dia. Um clássico primeiro dia é, faço uma pesquisa, tento uma ligação no começo do dia, uma no meio da manhã, e se o meu lead não atender, uma mais para o final da tarde. Se ele não responder a nenhuma das três, um e-mail. Sorry, aqui é o Cordoveza Me Time, vi que tu solicitou contato, entrei em contato ao redor do dia, sinto que pode ser um horário não comum para ti, eu estava ocupado. Aqui estão meus contatos, adoraria falar contigo 15 minutos a respeito do que tu achou no nosso site, ou, enfim, qual é a proposta de valor que tu acredita que a gente consegue entregar e ajudar a Growth Machine a gerar, sei lá, 30% mais reuniões na prospecção. Beleza? Um abraço. Então, tu finaliza um e-mail no final do dia. No segundo dia, por exemplo, tu retoma uma ligação. E aí, se o lead não atendeu, tu vai para o LinkedIn. Sorry, estou abrindo esse contato com você, com o Cordoveza Me Time, tu solicitou contato ontem, e eu estou tentando, né, te contatar para a gente alinhar esse assunto. E aí, tu vai aparecendo em vários contatos, porque o SOR pediu para falar com a Me Time. Se fosse um lead outbound, eu provavelmente faria uma pesquisa, começaria com um e-mail me apresentando, ao ligar para o SOR, explicaria que eu mandei um e-mail para ele, eu sou da Me Time, a gente ajuda a empresa semelhante à Growth Machine ou à Rock Content a agendar mais reuniões comerciais, os SDRs serem mais produtivos, enfim, a preencher o pipeline dos vendedores, aí você ventila as propostas de valor. Então, basicamente, você organiza a cadência de contatos, ou como ela funciona, você organiza esses pontos de contato para aumentar as chances da pessoa responder. E você distribuir a cadência, o ritmo, como a gente havia falado, de acordo com o lead. Se ele é outbound, se você está indo atrás e a empresa não conhece, ou seja, o famoso lead outbound, você espaça mais os contatos, faz de dois em dois dias, de três em três dias, ou se é um lead que pediu contato na sua empresa, você aperta, espreme mais os contatos ali nos primeiros cinco dias, porque, assim como tudo na vida, esfria, o interesse esfria e o lead entrou em contato. Você não respondeu, o teu concorrente respondeu. Essa é a regra da selva, né, que existe no mercado de hoje. Então, tu precisa ser rápido no contato. No outbound, quando o lead não te conhece, não existe rapidez, ele não sabe que você existe. Aí, a personalização da mensagem é quem manda. Então, a gente tem algumas dicas gerais de como uma cadência funciona, mas, basicamente, tu tem que entender o quão agressiva ela pode ser e quantos contatos tu condensa nos dias. E aí, para complementar, tem, né, vários tipos de cadências mais agressivas, menos agressivas, cadências transacionais, relacionais, exemplos na internet, o próprio blog do Amitab que tu pode achar mais também, de outros tipos de cadências com seis, com nove contatos. Enfim, mas é assim que eu explicaria em poucos minutos como funciona uma cadência, sabe? Você monta de acordo com o número de atividades que tu imagina que tu pode fazer e isso, quem manda é o ticket médio, né? Então, se eu tivesse, se eu vendesse R$99,00 por mês, o meu pré-vendedor faria seis contatos, no máximo, e tentaria fechar em uma ligação. Por quê? Porque eu tenho um ticket muito baixo para ficar justificando dez tentativas, quatro reuniões do vendedor para vender a R$99,00 por mês, entendeu? Então, o preço da sua venda também modifica o tanto de interações que você pode ter com cada uma das empresas. Porque lembra, não é uma empresa só, são 200 empresas às vezes no mês, né? Para o SDR abordar. Então, a gente precisa também ter em mente o valor da sua venda, o ticket médio. Cara, tu falou uma parada que é ouro, mas você falou meio rapidinho e passou, que é o seguinte, é o tempo de resposta, né, cara? Quando o cara responde esse teu e-mail, velho, liga logo! Mas liga o mais rápido possível, meu amigo, liga o mais rápido. Eu acredito que o Matheus faça isso, né, Matheus? Com certeza. Explica um pouquinho esse ponto do tempo de resposta, né, cara, que vale ouro e dá a tua visão também, cara, como é que funciona o fluxo de cadência. Cara, com certeza, foi perfeito, assim, quanto mais rápido você liga para a pessoa e liga, enfim, tenta aquele contato que seja possível, né, na verdade. Quando ela retoma, quando ela se conecta com você, quando ela te responde, enfim, maiores são as suas chances de conseguir converter ela de novo para uma outra conversa, no caso do Outbound, né, a gente vai ter que ainda qualificar, ainda vai ter um, é um caminho um pouco mais sinuoso, né, do que, enfim, do que geralmente, mas sim, entre em contato o mais rápido possível, isso aumenta bastante a sua taxa de conversão. De conversão não, desculpa, de conexão, me fugiu o número agora quando eu ver esse, de repente, saiba qual que é a taxa, quanto que ela aumenta quando a gente faz esse contato nos próximos, se eu não me engano, até 15 minutos, que é o ideal, a gente já fazer essa ligação, já entrar em contato com essa pessoa, então aumenta bastante a sua conversão, mas, cara, passa por muita coisa, assim, a gente fala de fazer o Outbound, né, foi colocado, pô, tem que pensar se vai ser agressivo, se não vai ser agressivo e assim por diante, e é muito complicado isso, isso tem que ser pensado, é uma pessoa que não te conhece, ela não pediu seu contato, ela não sabe quem é a sua empresa, ela não sabe, de repente, ela não tem um problema, de fato, ali naquele momento, né, que você pode ajudá-la a resolver, ou às vezes ela tem, só que isso não é uma prioridade, então ela não quer falar sobre isso ali agora, então tem que ser tudo feito e realmente pensado de acordo, de novo, né, com o seu perfil ideal de consumidor, de cliente, enfim, então tem que entender com quem você vai conversar, pô, essa pessoa é um analista, essa pessoa é um gerente, essa pessoa é um diretor, pô, você é um diretor, então, né, eu vou montar meu fluxo de cadência aqui, eu tenho que pensar nela, você é um diretor, esse cara, ele não tem tempo, eu não posso mandar para ele um mega e-mail explicando quem que é a Rock, quando a Rock surgiu e nada, esse cara não vai ver isso, se eu mandar isso para ele, pronto, já era, eu sou mais um spam que caiu ali na caixa dele, ele vai me jogar para a caixa de spam, inclusive, eu estou ferrado, perdi esse contato, já, enfim, se é uma outra pessoa de um mercado, novamente, num mercado não tão explorado, não tão maduro, eu já consigo ter uma abordagem mais padronizada, que vai funcionar com mais pessoas, enfim, então, tudo tem que ser pensado, algo que a gente fala bastante aqui, pessoal, a gente tem falado bastante do e-mail, porque é um, talvez o principal canal aqui, ainda de prospecção, cada e-mail que você vai mandar, cada ação que você vai fazer, cada mensagem no LinkedIn que você vai mandar, etc, você tem que pensar por que você está fazendo isso, por que eu estou mandando essa mensagem, qual que é o meu objetivo com ela, um primeiro e-mail, a gente tem, pelo menos o nosso histórico aqui, o segundo e-mail, o terceiro contato, geralmente é quando a gente consegue uma resposta, então, o que eu quero fazer no primeiro e-mail, no segundo e-mail, eu quero despertar a atenção desse cara, então, eu quero fazer com que ele abra meu e-mail, então, eu tenho que pensar ali num título legal, eu tenho que pensar numa primeira frase muito boa, eu tenho que pensar em algo que vai chamar a atenção desse cara, para que se eu continuar insistindo, ele vai falar, cara, meu tempo vale eu dar atenção para essa pessoa aqui, uns 5 minutinhos, uns 10 minutinhos, uns 15 minutinhos da minha agenda, então, tudo tem que ser pensado, toda a ação que você vai tomar, pense com quem você está conversando, por que eu estou fazendo isso, qual que é o meu objetivo aqui, meu primeiro touch point, vou mandar um e-mail então, eu não vou chegar de cara e ligar para essa pessoa ou para o que eu estou fazendo outbound, beleza, então, eu quero que essa pessoa abra o meu e-mail, para que ele já tenha um pouquinho de contexto, para que quando eu ligo para ele, ele não fique assustado, pô, peraí cara, nem te conheço, porque eu vou te responder aqui, quantos funcionários eu tenho, como é que o meu time de marketing trabalha, nem te conheço, nunca ouviu falar, então calma, então, o meu primeiro objetivo é que esse cara abra o meu e-mail, então, não é que eu não esteja, não seja importante, mas eu não estou tão preocupado com o CTA que eu vou utilizar, com a mensagem final, chamando para uma próxima ação, não estou tão preocupado nisso naquele momento, eu quero só que esse cara entenda, cara, sou eu, meu nome é Matheus, eu sou da Rock Content, eu ajudo empresas a vender mais, a desenvolver melhor no marketing, a criar um novo canal de aquisição, é isso que eu faço, pô, legal, esse cara já sabe quem eu sou, então agora eu vou tentar ligar para ele, e aí eu vou conseguir um contato, vai ser muito mais tranquilo essa conversa, enfim, e assim por diante, então, beleza, não consegui que essa pessoa abra o meu primeiro e-mail, então agora eu vou tentar um contato no LinkedIn, o que eu posso fazer para chamar a atenção dessa pessoa aqui no LinkedIn? Deixa eu ver primeiro, então, o que essa pessoa anda compartilhando? Que tipo de assunto é relevante para ela? Será que eu consigo entrar aqui em alguma thread, enfim, alguma discussão que essa pessoa está participando? Será que eu consigo já começar uma interação com ela ali, antes de fato de chamar ela em uma mensagem do LinkedIn? Tudo tem que ser pensado, tudo, então acho que se tem alguma dica que a gente pode dar, é isso assim, vai montar o seu fluxo de cadência? Pensa, com quem eu vou falar? Esse fluxo de cadência é para quem? Qual é a posição dessa pessoa? Em qual mercado que essa pessoa está inserida? O que é importante para ela? Por que ela leria, por que ela daria ali os 20 segundos dela que ela vai levar para pegar o celular e olhar para o seu e-mail? O que ele vai fazer? Por que ela faria isso? Se você conseguir bater todos esses pontos aqui, dar um checkzinho em cada importância dessa, você pode ter certeza que os seus fluxos de cadência vão ter muito sucesso e você realmente vai conseguir com menos esforço, eu diria, contactar mais pessoas. Porque isso, inclusive, é um problema que eu vejo que muitas pessoas não fazem. Acho que é isso. Cara, você explicou uns pontos muito legais e eu queria até bater em cima das principais dificuldades que as pessoas têm, né, velho? Que você levantou. Pô, irmão, o que você falou foi uma aula de prospecção, ponto. A gente podia até acabar por mim, pode acabar agora. Mas foi do caramba mesmo. Agora, quais são os pontos que as pessoas têm que entender que são os desafios, né? Ah, legal, vou fazer uma cadência, vou mandar um e-mail, ok. O e-mail, ele tem três desafios. Pô, três? É um e-mail só? Não, é o desafio do cara abrir, ou seja, teu assunto, ele tem que estar, cara, gostoso ali, tem que gerar curiosidade, tem que dar vontade do cara abrir. Então, o primeiro desafio que você tem é, tem um e-mail do cara que não te conhece, provavelmente, no meio de um monte de outros e você tem que fazer esse cara abrir, tá? Desafio um, ou seja, como que você quebra essa primeira barreira? Um assunto inteligente, um assunto interessante, que dê curiosidade, resolva um problema, alguma coisa, entendeu? Aí você tem que se virar aí para descobrir qual é o e-mail que a galera abre quando você manda. O segundo desafio é fazer o cara ler o e-mail, ok? Porque, beleza, o cara abriu, legal, passei da primeira barreira. Segunda, o cara tem que ler, velho, não adianta. Uma parada que o Tiago fala é o seguinte, o Matheus falou, cara, o e-mail tem que ser simples, ele tem que ser direto. O Tiago falou o seguinte, lê esse e-mail apertado no banheiro, você consegue ler do início ao fim? Se não conseguir ler do início ao fim, significa que o teu e-mail está longo, sacou? E você tem que convencer o cara e explicar, e bater na dor, e explicar o que você precisa, como que você resolve o problema que esse cara tem para você conseguir passar da segunda barreira. E a terceira barreira é o cara clicar e agendar ou responder o e-mail e ir para uma reunião, ok? Então, gente, ah, é só fazer uma cadência, é só botar lá e está resolvido. Cara, além de você disparar, que já é um desafio para muita gente, você tem essas três barreiras que você tem que passar no teu e-mail, beleza? E um outro desafio é o cara atender o telefone, tá? Agora, até encaixando, cara, junto com a pergunta que o Roberto falou, assim, sorry, inclusive, se eu usar um script com o Thiago, acho que pode ter a probabilidade de diminuir problemas. Cara, posso ser muito sincero? O script te ajuda? Sim. O template te ajuda? Sim. Ele vai ser o que vai mudar a sua vida? Cara, não. Ah, meu Deus, você está falando que o teu negócio não vai mudar a sua vida? Velho, só vai resolver se você passar essas três barreiras. O template que está te ajudando a passar essas três barreiras? Não. Então, você tem que fazer algum ajuste. Porque, cara, cada pessoa é uma pessoa. Cada ICP, como o Matheus falou, é um. Vai funcionar muito bem para uns, vai funcionar muito mal para outros. Pô, tem certeza? Sim, por isso que a gente disponibiliza vários templates. Entendeu? Por quê? Você tem que ver qual funciona para você. Entendeu? Se você tem alguma dificuldade de criar, cara, pega outro, tá? Não vou falar que eu tenho a bala de prata que eu não tenho. E ninguém tem. E ninguém tem, exatamente. deixar isso claro. Ninguém tem. É. Né, cara? Agora, Cordovês, cara, pergunta do Renato, cara, seria errado ligar somente quando há abertura de e-mail? Eu acho que, bom, se a gente está, provavelmente o Renato está falando de um outbound, se o Renato quiser complementar. A maioria das operações que eu vejo não esperam necessariamente o e-mail ser aberto. A gente fez um estudo, se o e-mail é aberto, ele aumenta 29% de mais chances da pessoa atender e a ligação ser significativa. Isso não significa que tu precisa esperar o e-mail ser aberto, tá? Acho que é um desperdício tu não ligar para a pessoa, porque o próprio Dieguinho me ensinou anos atrás o método PPT, que é pega a porcaria do telefone. E, cara, tu precisa do telefone no Brasil. Infelizmente, prospectar, felizmente é muito mais fácil prospectar aqui do que nos Estados Unidos, porque temos mercados muito menos saturados de soluções para o mesmo tipo de indústria, digamos assim. Mas, infelizmente, a gente não consegue se livrar do telefone e, a meu ver, é um desperdício de tempo. Tu não incomoda, olha só, tu não incomoda pelo número de touchpoints ou de pontos de contato da sua cadência, tu incomoda por um discurso ruim. O que é um discurso ruim? O discurso ruim é aquele que não conecta com o seu lead. Deixa eu dar um exemplo claro aqui que a gente fez. A gente queria melhorar nossos e-mails de prospecção. Veio a pandemia, o que a gente fez? Cara, vamos conversar com os gestores comerciais, que é a nossa persona. Aí, eu descobri que o gestor comercial ou o gestor de SDRs, como o Cláver, por exemplo, foi para casa, então ele não está vendo os SDRs conversarem no telefone. Então, ele sente falta de controle. Ele está ansioso. Ele não sabe se os SDRs, olha, já está rindo. Se os SDRs estão falando o que ele queria que ele falasse. Ele está com mais tempo para olhar o pipeline, o número, as métricas. Então, aumentou o uso de métricas ou da ansiedade do gestor em conhecer as métricas da sua operação. Ele foi para casa, está com o CRM aberto, está com o software de prospecção aberto olhando métrica. Então, sobrou mais tempo para esse tipo de análise. Por quê? Porque o escritório não está aqui interrompendo o Matheus, o Cláver toda hora. Então, eu fui conhecer o que aconteceu na vida do gestor quando ele foi para casa durante a pandemia. O que você acha que eu uso nos e-mails de prospecção no discurso? Cláver, a gente ajuda gestores de SDRs como você a agendar mais oportunidades, a bater suas metas de reuniões para o time comercial. Eu sei que você foi para casa, você está mais ansioso porque você não ouve as calls, seus vendedores, seus SDRs não estão do seu lado. Isso acontece? É claro que acontece, porque eu pesquisei com meus clientes que acontece. Um prospect é um cliente que ainda não comprou, então eu trato ambos da mesma forma. Eu uso o discurso que os meus clientes estão dizendo que está acontecendo com eles com os prospects. Então, você não vai incomodar por uma cadência ou porque você ligou antes de abrir o e-mail, você vai incomodar se o seu discurso for desalinhado. E eu sugiro você conversar com bons clientes, aqueles que você quer reproduzir, aqueles que te dão mais dinheiro, que não te dão menos trabalho, que compram mais recorrente, que trazem outros clientes iguais a eles, esses você precisa reproduzir. Você precisa ligar para eles e falar cara, por que você comprou de mim no meio da pandemia? Por que no meio de todas as preocupações que tu teve, tu ainda quis comprar a minha solução? O que te faz virar a chave? Se eu mudasse algo no meu serviço, o que te deixaria pé da vida e o que te deixaria sem saber que eu mudei no meu serviço? O que tu não valoriza? Então, tu faz essas perguntas e adequa ao seu discurso. Eu garanto para você que não vai ser um problema tu ligar antes do e-mail ser aberto, porque tu vai ser relevante. E aí as coisas vão clicar na cabeça do teu cliente. Vai falar, putz, eu estou falando com uma referência no meu setor, não com um vendedor. Essa conversa vai valer a pena, tu vai sair do ruído, que é o que o Sori estava falando. Tu vai sair daquele monte de e-mail e vai ser alguém que a pessoa vai querer prestar atenção. E isso é tudo que importa na prospecção, levar o cara de ocupado para curioso. Ler o e-mail, você acha que teu lead vai se sentir mais ocupado do que curioso? Reescreve. Reescreve porque vai soar como uma tarefa e o nosso cérebro posterga tarefas. É, cara, isso é verdade. Posterga muito, né, cara? E, Matheus, você que está bem na linha de frente, velho, o que você faz aí quando você vê que o cara está abrindo o teu e-mail? Cara, o outro Dieguinho aí, ele falou, essa é uma regra uma regra aqui da ROC mesmo, assim, cara, está abrindo o meu e-mail, abriu uma vez, duas vezes, três vezes, inclusive, isso é algo que aconteceu recentemente, a gente teve essa conversa entre time, pessoas ali, cara, abrindo 15 vezes, 20 vezes, e não ligava. Falei, pessoal, abriu o e-mail, liga, pega o telefone e liga. É a sua maior chance de fazer uma boa conexão, de engajar com a pessoa que está ali do outro lado. E mais assim, quando você tem um e-mail que é aberto, cara, mais de duas vezes, isso é, assim, o melhor sinal de que aquilo que você mandou tem interesse genuíno. Você foi direto ao ponto, aonde precisava. E vou, vou até estender um pouco mais sobre isso. Se você não pega o telefone e liga, e as pessoas continuam abrindo e-mail e assim por diante, você está correndo um sério risco. Do quê? Muito provavelmente, esse e-mail, essa conversa, esse assunto que você levou, esse problema que você apresentou, isso foi um problema que alguém não sabia dele. Isso levantou a orelha de quem é interessado nesse assunto. E aí, vai se começar uma corrida para, de fato, resolver aquilo lá. Eles vão tentar resolver internamente, vão tentar resolver isso com o concorrente, ou de repente com alguém que já presta o serviço, que deveria estar resolvendo aquele problema e não estar resolvendo. Então, assim, alguém vai tentar resolver aquele problema, porque aquilo é um assunto de fato relevante. E se você demora para entrar em contato, para ligar, para, enfim, para tentar essa conexão, você está correndo um sério risco de perder para essa pessoa ali que não estava fazendo, muito provavelmente não estava fazendo um trabalho tão legal, enfim, que foi o motivo do seu e-mail ter sido tão importante ali dentro. Então, assim, está abrindo o e-mail, pessoal, pega o telefone e liga, não demora não, não pensa muito não, tem interesse genuíno, fala sobre o e-mail que você mandou, você está, nossa, cara, mas, pô, não sei o que eu falo, fala sobre o e-mail, começa o assunto assim e foca na conversa que você vai ter com essa pessoa. É um assunto relevante. Cara, é muito boa essa dica que você deu, velho, porque eu, antes de eu trabalhar na Growth, né, cara, antes eu tinha uma agência e quando o Tiago me ensinou essa parada do e-mail, eu ficava, assim, de olho absurdo, né, velho, principalmente que eu fazia, ano passado fazia a burrada de mandar proposta por e-mail, como toda uma dor, né. Então, eu mandava a proposta e ficava, assim, louco para o cara abrir. Aí tinha o pluginzinho que o cara abria e eu ligava, na hora. E aí, cara, por acaso você viu a minha proposta? Eu sabia que o cara estava com a proposta aberta. Cara, por acaso estou vendo agora? Pô, então, irmão, vamos lá, posso te ajudar? E eu já bati ali com o cara ali na hora e muitas das vezes quando eu tinha esse timing eu fechava a venda, entendeu? Ou seja, vamos lá, duas coisas, ligue sempre que o cara abre o seu e-mail. Segunda, já aprenda com o passado dos outros, tá? Não mande proposta, apresente a proposta. A gente é uma reunião. Ah, eu fazia essa besteira no passado, aprendi, tá? Sou uma nova criatura, né? Mas, gente, vamos lá, seguindo aqui, cara, nas dúvidas. O Lucas jogou assim, Diego, e quando a sua empresa é nova e você não tem referência dos bons clientes que agreguem valor ao seu discurso. Boa. Separa quatro, cinco possíveis prospects e abre mão de vender. Chega no cara, fala assim, eu tenho uma solução para o teu mercado, escreve um e-mail assim, ou uma mensagem no LinkedIn para essa pessoa, benchmark sobre não sei o quê. Fulano, olhei no teu perfil, estou desenvolvendo uma solução nova para gestores comerciais, para gestores de suprimentos. eu estou estudando o meu mercado e entendendo proposta de valor. Toma um benchmark comigo sobre teu cargo, tuas dúvidas, tuas dores. Eu ainda não sei como abordar o mercado direito, tu pode ter a resposta para mim. Um abraço. Abre mão da venda para esses quatro, cinco, e faz uma ciência de desenvolvimento de clientes ou customer development. Isso é uma isso é uma metodologia, tá? É um assunto, assim como Spin Selling, Prospecção, Customer Development tem livro, tá? Tem um manual gigante de Customer Development. É um trabalho de você conversar com outras pessoas que eventualmente não vão ser, vão ser clientes, mas tu diz, cara, é ciência, eu não vou te vender, prometo. Eu quero entender você, tuas motivações, aspirações, etc. Se você conseguir, fala com cinco, fala com dez, tu vai conseguir algumas reuniões dessas porque as pessoas estão dispostas a conversar com estudantes, pesquisadores, etc. Com o vendedor é um pouco mais chato, então tu vai conseguir papos interessantes e vai descobrir. Ou, em paralelo, na verdade, e, faça o teu melhor palpite, como fundador dessa solução. O que tu acredita que é a proposta de valor mais provável, tá? Então, eu daria essas dicas de abrir mão um pouco da venda inicialmente e fazer esse trabalho de Customer Development. Eu estou dizendo em inglês para tu procurar as referências e livros sobre, tá? Tem muito trabalho de como se apresentar e pedir esse benchmark, esse estudo para você conhecer aquela função sem tentar vender para ela e aí você começa a ouvir palavras que você vai usar no teu e-mail de prospecção, beleza? Cara, perfeito. Claver, cara, deixa eu levantar uma perguntinha para você que jogou aqui. e se o e-mail é do Gatekeeper? Antes de explicar a resposta, explica também o que é Gatekeeper. Boa. O Gatekeeper é aquela pessoa que geralmente o secretário, uma secretária, enfim, que está ali para filtrar o que vai chegar de informação, de telefonema, de e-mail e assim por diante na pessoa que te interessa, vamos dizer assim, no final das contas. então, frigidos ovos seria isso, uma explicação bem breve. Vamos lá, e se esse e-mail for do Gatekeeper, etc? Pessoal, isso é um bom gatilho para a gente aqui de tentar fazer uma ligação. Se eu não tenho um e-mail direto de quem eu consigo falar, de com quem eu quero falar, a chance de a gente ficar parado no Gatekeeper, etc, e nossa mensagem não chegar é muito grande. Tem uma forma também de passar sobre isso, eu vou falar isso posteriormente, mas eu quero falar primeiro na questão do telefone. Aqui, geralmente, é a hora que a gente vai tentar ligar. E onde a gente liga, geralmente, é no telefone corporativo. Então, o telefone daquela empresa, etc, aqueles telefones padrões aí, fixos, que 90% das empresas do Brasil tem ainda. Então, a gente vai tentar ligar para essa pessoa. E pode ser que a Gatekeeper era tendo o telefone. Mas e aí, como é que eu vou falar com essa pessoa? tem uma pessoa que esteve aqui na rua, que é o Gustavo, também, cara muito bacana, acho que vocês devem conhecer ele também. Ele falava isso sempre assim com a gente. Existem dois tipos de pessoas. Aquelas que, isso para o Gatekeeper, aquelas que você não pode passar e aquelas que você não pode deixar de passar. Então, aqui, pessoal, é realmente chegar muito direto ao ponto. O que a gente faz que tem funcionado bastante? é oi, alô, com quem eu falo? E a pessoa vai do outro lado. Não se apresente, ah, aqui é o Matheus da Rock Content e tal. Não é com essa pessoa que você vai fazer isso. Olha, eu quero falar com fulano. E é isso. Sendo claro, direto, conciso, bem sério, inclusive, quando a gente faz isso, a gente consegue aumentar bastante a nossa chance de conseguir falar com a pessoa que a gente está querendo falar, que a gente precisa falar. Claro que, às vezes, não vai dar certo. Tá, mas por que você quer falar com ele? Quem que é? e assim por diante, aí você vai continuar o seu pitch. Mas um ponto, pessoal, é sempre ter muita empatia. Então, eu estou falando com o Gatekeeper, saiba qual que é o nome dessa pessoa. Repita o nome dessa pessoa várias vezes ali ao longo da conversa que você vai ter com ela. Enfim, oi, Soré, cara, eu quero falar com o Diego. Ah, mas o que você quer falar com o Diego, Matheus? Ah, então, Soré, eu sou aqui da Rock Content, eu quero falar sobre marketing digital, Soré. sempre vai repetindo o nome da pessoa que isso ajuda também ela a ter mais empatia com você, isso vai te ajudar também a conseguir falar com a pessoa mais à frente. E se por fim, cara, só tenho aqui um e-mail mesmo, o pessoal tenta fazer um e-mail, assim, muito, realmente muito bom, muito focado em, no valor que você gera, na dor que você vai resolver e como que isso vai ser importante para a pessoa que você quer, que você precisa contactar. Então, você sabe que ele é o diretor e que eles, é uma empresa muito grande, uma empresa com capital aberto e você sabe que essa empresa está focada em crescer mais no digital e etc. Coloque esse tipo de informação nesse e-mail que você vai colocar. Aí é a hora de fazer um e-mail mais completo mesmo, um e-mail que, de fato, mostre, prove para esse gatekeeper que não, realmente eu preciso passar essa informação adiante porque aqui tem valor, aqui tem algo que, né, que pode ser ruim para a empresa se a gente, se eu não conseguir levar essa mensagem à frente. Então, assim, no telefone, tenha empatia, né, pergunte o nome, tudo isso, seja uma pessoa que ele não pode deixar de passar o telefone, isso é muito importante, ir ali no e-mail é gerar bastante valor, é mostrar por A mais B por que que esse, né, o seu alvo final, ele tem que ver a sua mensagem. Acho que seria isso, assim que a gente tem feito aqui. Cara, excelente, velho. Eu jogo mais uma pergunta, cara, que é do Lucas e do Renato, eles estão com dúvida muito similar, que é o seguinte, beleza, cara, e como o Cordovês falou, né, da pesquisa, né, cara, você tem que pesquisar, fazer aquele lead e tal, alguns chamam, tá de filtro 1 ali, fazer aquela pesquisa online, conseguir entender pra quem você vai vender. E quando esse cara não tá no LinkedIn? Quando você não tem acesso fácil a essas informações, cara, como é que vocês trabalham, Matheus? Cara, Instagram, primeiro, Google, né, Google é uma ferramenta muito poderosa, pessoal. Então, se você sabe o nome da pessoa, pelo menos o primeiro nome, e o nome da empresa que ela trabalha, já é uma boa forma de você começar uma pesquisa. então, né, tem, recomendo aí fazer a pesquisa sobre isso, sobre pesquisa boleana no Google, um jeito legal de pesquisar, de encontrar notícia, procurar, enfim, tentar descobrir o sobrenome dessa pessoa, pô, descobrir o sobrenome dela. O primeiro nome, Instagram, meu amigo, praticamente todos estão lá, vai pra lá também, vai ver o que essa pessoa faz, o que ela compartilha, às vezes a gente não tem tanta informação assim, mas volta pro Google, enfim, uma forma é essa, uma outra forma é, cara, a pessoa específica que eu quero falar, ela não está no LinkedIn, mas tem pessoas próximas a ela que estão, outros, sei lá, funcionários dessa empresa, ou se eu não consigo, se nenhum deles está no LinkedIn, eles estão, de novo, numa rede social, eles estão no Google, tem alguma notícia, eles estão falando pra alguém, estão falando alguma coisa, vai entender esse contexto todo, entendido esse contexto todo, aí você, enfim, vai fazer a prospecção, e aí, o jeito bom mesmo é fazer a ligação, ou mesmo mandar o e-mail, você não vai ter tanto a estratégia da rede social assim, mas, cara, Google, Google está aí para salvar vidas. Beleza, concordo com tudo que você falou, só que agora o nosso tempo está acabando, e eu queria levantar um último tópico aí para botar fogo no parquinho, posso, posso, posso ser polêmico? com certeza. Irmão, o que a galera faz de merda quando está prospectando? O que você vê e fala assim, meu Deus do céu, olha o que o cara fez, entendeu, cara? Aqui na Growth, a gente tem um grupo de WhatsApp interno, obviamente, que a gente tem um grupo chamado Prospecção Merda. Todo mundo que prospecta a gente de um jeito assim, muito merda, a gente tira print e bota ali, para usar de exemplos em algumas aulas, em cursos, etc. Óbvio que a gente esconde quem é e tal, mas, cara, tem uma, teve uma prospecção que eu recebi recentemente que eu não acreditei, que foi uma prospecção por áudio no WhatsApp. O cara literalmente encaminhou um áudio num número que eu não conheço, num número que eu nunca vi. Velho, tipo assim, eu olhei aquilo e falei assim, cara, quem é esta criatura me mandando um áudio encaminhado ainda, saca? Não é nem aquele áudio que você gravou, que dá para ver diferente. Falei assim, meu Deus do céu. Conseguiu sua atenção. Conseguiu, velho, conseguiu. Mas aí eu falei assim, velho, isso aqui deve ser erro. Não é possível. Aí eu vou clicar. Eu cliquei, era, além de ser um áudio gravado numa pessoa, olha lá, era aquela pessoa gravando, falando assim, que nitidamente estava lendo o script. A cara do Matheus foi ótima. Isso aí, velho, é isso aí, entendeu, cara? O que você vê assim de... O que vocês já pegaram, velho? Você falou assim, meu Deus do céu, não faça isso, como esse áudio encaminhado. Cara, muita coisa. Bom, acho que o padrão, o mais tradicional é aquela prospecção, aquele template bem padrão, grandão, um monte de parágrafos difícil de ler, que é com, explicando, pô, a minha empresa foi fundada em 2014, e a gente faz isso e aquilo e tal, não sei o quê, e no final, o link para a proposta comercial. Inclusive, você também citou aqui para a gente. Acho que essa é a clássica, que a gente imagina que vocês recebam bastante também, eu recebo bastante desse tipo. Mas, cara, uma que eu vejo assim, que não é... Eu entendo por que ela acontece, eu acho que quem comete esse erro é um erro muito onesto, muito justo de acontecer, mas que gera muita preocupação. As pessoas têm ali uma cadência, um fluxo de cadência, e quer disparar isso para todo mundo. A mesma coisa para qualquer um. E aí, o trabalho não fica, a gente estava falando mais cedo, de pensar, cara, quem é que vai receber essa informação? Isso aqui é realmente relevante para ela? E no final, essa pessoa pode até converter algumas pessoas, só que ela está tendo um trabalho ali, três, quatro, cinco, dez vezes maior para atingir o mesmo resultado que ela teria. Se ela, pô, deixa eu tirar aqui um dia na minha semana para eu fazer aqui, sei lá, três cadências diferentes aqui, que eu vou conversar com três pessoas diferentes e tal, então eu vou ter um resultado muito melhor. Então, acho que esse é o principal erro que eu tenho visto as pessoas cometendo. Como eu falei, eu não acho que é um erro, eu acho que é um erro de quem está tentando, quem está aprendendo, já entendeu como funciona o fluxo de cadência, mas ainda não está muito claro. Mas, pessoal, pensem para quem vocês estão mandando cada coisa, cada informação, por que vocês estão fazendo cada ação naquela cadência que vocês selecionaram. Então, isso é o um, são comuns aí que eu tenho visto. Boa, cara. E você, Cordovês? Cara, semelhante ao Claver, uma vez eu recebi um e-mail gigantesco, assim, eu já usei em treinamento e a fonte some quando eu coloco todo o e-mail num A4, num paisagem, né? E era fonte em vermelho, fonte em azul, fonte em marrom, fonte em preto, negrito, várias fontes diferentes e coisa meio tabajara do tipo, está cansado de, sabe? Eu não acreditei, eu juro para você, eu não acreditei. Já tive outros, eu tenho, a gente tem, eu uso em treinamento, né? Normalmente, eu ficaria bravo em receber, mas eu normalmente respondo a essa pessoa, esse e-mail está funcionando? Quer trocar uma ideia sobre tua prospecção? Está dando resultados aí? É um vício explorar esse tipo de dano. Tem e-mail, tem prospecção sem call to action, segue um vídeo para, obrigado, obrigado pelo vídeo. Não gera uma ação em mim, quer ou não, enfim. E teve um erro, teve um erro grosseiro, cara, que eu quero dar um exemplo aqui. O cara montou um grupo de WhatsApp, eu, ele e o CEO da empresa. Aí o cara jogou um discurso padrão, falei, não, mestre, não é obrigado, não faz sentido para nós. E ele jogou uma pergunta retórica, uma pergunta assim, quer dizer que aumentar o faturamento da empresa, da mid-time, não é uma prioridade? Isso é uma pergunta idiota, é claro que eu quero aumentar o faturamento, eu aprendi a fazer sem você. Então o cara trucou, ele deu um soco na boca, né? No meio da prospecção. Então, é demais, eu não devo nada para ele, seu prospect não te deve nada, então não cobra muito nesse primeiro e-mail, sabe? Não seja assim, não seja, não use o coração, não apele para a culpa na prospecção, isso é ruim, prejudica a imagem da tua empresa. Olha só, eu estou trazendo esse e-mail, esse caso aqui, entendeu? Imagina se a gente abre o nome dessa empresa, isso é ruim, sabe? Cria um relacionamento, cara, não te devo para você me dar um tapa na cara, assim, sabe? Se eu chegasse lá no final do processo comercial, me contradizendo, beleza, mas, pô, não fiz nada, né? Estou aqui trabalhando, enfim, quando você não pede uma ação do seu lead na prospecção, manda só um PDF, por exemplo, um erro clássico, então, é muito longo, fontes diferentes, parece que o e-mail foi todo ctrl-c, ctrl-v, né? Fica aquele frankstein, esses são erros muito iniciais na prospecção que tu não deve nunca cometer, sabe? Deixa eu, lembrei de um outro aqui também, cara, nossa, esse me mata de raiva, quando eu recebo, também estou num fluxo de cadência, enfim, e chega lá o Matheus Claver, às vezes está em minúsculo, enfim, porque na hora que eu fui preencher o formulário, eu preenchi rápido, pô, pessoal, vocês têm que, pelo menos o mínimo ali, vocês têm que personalizar, pelo menos leia aquilo que vocês vão mandar, então assim, vamos lá, cara, o nome da empresa está correto, deixa eu colocar aqui a fonte certinha, deixa eu colocar o nome da pessoa aqui, o primeiro nome dela, ou sei lá, se é o Soré aí, conhecido pelo sobrenome, então vou colocar só o Soré aqui, porque ele é conhecido pelo sobrenome, pessoal, vamos ler o que a gente está mandando, pensa, você leria um e-mail assim, você acha que esse e-mail vai se conectar com você, se você recebe alguma coisa assim na sua caixa? Parece que foi ali, um robô, um robô acabou de mandar, parece não, porque foi mesmo um robô, mandou ali, me colocou ali no fluxo e está tudo certo, enfim, nossa, esse é muito clássico, esse me mata de raiva, porque às vezes são assuntos relevantes e eu falo, cara, mas aí você me quebra fazendo desse jeito. Cara, eu gosto muito de conversar sobre isso, velho, porque tipo assim, eu acho que é uma maneira engraçada da galera que está vendo assim, caraca, esse meio colorido sou eu, imagina o cara que está ali assistindo a gente, assim, nossa, eu faço isso, mas tipo assim, é uma maneira leve, cara, que eu gosto de trazer, que é uma maneira descontraída, e fala assim, cara, você está fazendo esses erros que a gente acabou de cometer? Não faça, bonitão, não faça. Ah, pô, mas arrumar a lista ali com a caixa alta, tal, dá trabalho, cara, dá trabalho, mas dá resultado, brother, por isso que é trabalho, entendeu? Faça, faça que vale a pena, tá? Eu certeza que vai valer a pena. Galera, a gente já chegou aí o nosso final aí, já bateu, já até estourei o tempo, não sei nem se eu podia estourar o tempo, mas e daí? Estava maneiro o papo. Então, gente, cara, queria agradecer muito o tempo de vocês, pessoal, não vá embora, tem um monte de sala correndo agora simultaneamente, vai para outro webinar, amanhã tem mais, hoje tem mais, sexta-feira tem mais, e é isso, gente, espero que eu tenha respondido aí a dúvida de todo mundo, se não, peço desculpas e equipe, dá uma força nessas dúvidas e é isso aí. Valeu, galera. Valeu, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Valeu, pessoal, prazer. Até a próxima.